O lava-louça, que foi escolhido neste tom por causa da bancada do tampo que vai ser em preto. O lava-louça é um modelo da Rodi, é em vidro temperado, uma questão de segurança, e tem a cuba design em inox conjugado com o vidro temperado, e eu acho que, e vamos ainda depois colocar uma torneira também em preto, que vai ficar muito bem integrado no tampo que é preto.